Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Para, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns novinha tu ganhou